Eu vou jogar a real pra você, caixinha bonitinha todo mundo pode fazer. O que vai fazer a diferença no seu trabalho é encantar o seu cliente, e na maioria das vezes o que mais encanta é a personalização. A gente adora ver os nossos nomes ou os nomes das nossas crias estampando produtos por aí. Por isso chegou a hora da gente dar um passo a mais e aprender a personalizar caixas, como as informações do aniversariante. Olá Crafters, esse é mais um vídeo da série do Kit Festa Abelhinha, em que eu te ensino técnicas pra você começar a trabalhar com papelaria. No primeiro vídeo eu te mostrei como juntar os projetos no estúdio, imprimir, cortar e montar. No segundo eu mostrei como transformar uma ilustração de abelha em camadas. E agora eu vou te mostrar como fazer a personalização, colocando o nome da criança nas peças e fazendo a sua cliente olhar e pensar. Uau! Inclusive, eu posso te dizer com conhecimento de causa que quanto mais a gente posta um tema, mais as pessoas querem esse tema que a gente posta. Então, se você fizer, por exemplo, esse kit de abelhas com o nome da sua filha, do seu filho, ou um nome fictício, fizer fotos lindas e postar nas redes sociais, é inevitável que as pessoas que te seguem comecem a se interessar pelo tema, a pedir orçamentos, e muitas vezes elas vão querer trocar só o nome. E é aí onde a gente tem a maior rentabilidade nas festas, porque a arte tá pronta, e personalizar com o nome é a parte mais fácil. Pra isso, a gente vai usar aqui tanto o kit de caixas no tema Belinha, que tá disponível no site e que a gente já cortou e montou, quanto o kit de elementos, que também tá disponível no site. Antes de começar a criar aqui os apliques, eu acho só importante a gente conversar sobre a diversidade de apliques. Assim, as caixas já são todas bem parecidas, porque elas seguem ali a mesma identidade visual. Se a gente pisar os apliques também todos iguais, vai ficar tudo muito com a mesma cara. Então o ideal é a gente mesclar cores, escritas, pra compor mesmo uma mesa que seja bem dentro da identidade visual, mas cada peça com as suas particularidades. Eu vou começar no estúdio virando a caixa Milk pra horizontal, pra ficar mais fácil de visualizar o aplique nela. E eu vou arrastar aqui a bandeirinha preta pra cima da arte, e redimensionar, pra ficar num tamanho bom pra caixinha que a gente fez. Eu vou criar aqui um novo arquivo, e colocar essa bandeirinha já na medida certa aqui. Aí pra esse aplique eu vou escrever Mia faz 5. Mia é um nome bem pequenininho, e é o apelido da minha afiliada, que chama Lívia. Então dá pra brincar bem aí com nome e idade. Se o nome da criança fosse, sei lá, Jaqueline, por exemplo, que é um nome grande, provavelmente eu colocaria só o nome, ou um apelido fofo que a família goste também. Aí aqui eu vou escolher a fonte, e a Fê já tinha pesquisado antes, e escolhido essa fonte chamada Grulla Kids, pra gente usar nesse kit. Eu altero aqui a dimensão, encaixa na tag, e antes de fazer o caminho composto, eu vou só copiar e colar aqui, pra ficar com duas tags. Aí eu seleciono tudo, botão direito, Criar caminho composto. Agora, com essa outra aqui, eu vou copiar só a tag, e fazer um deslocamento interno bem pequeno, de 0.05, só pra ficar um tiquinho menor. Agora eu preencho ele de branco, e olha só como vai ser o resultado. Continuando aqui a criação dos apliques, eu vou arrastar a bandeirinha amarela pra cá, girar e redimensionar ela. A ideia é colocar a idade da criança aqui, e aplicar na caixa de pipoca. Eu vou então ver aqui a medida ideal, pra ficar bom na caixa. Aí eu faço já um deslocamento interno aqui, e aqui deixa eu dar uma explicação. Eu sempre faço esse deslocamento interno, no que vai ficar por baixo, ou um deslocamento externo, no que vai ficar por cima, no que vai ficar sobreposto. pra que as rebarbas do papel de baixo, nunca apareçam sobre o papel de cima, e o acabamento fique mais bonito, mais perfeitinho. Esse que eu desloquei, eu vou preencher de preto, e aqui no amarelo, eu vou colocar o número 5, usando a mesma fonte, Grula Kiss. Centralizo, seleciono os dois, e criar caminho composto. Agora pra caixinha de ferreiro, eu vou colocar o nome da Mia com a idade também, mas como ela é preta aqui embaixo, eu vou fazer a tag em azul clarinho, na cor das nuvens aqui da caixa. Aí eu vou copiar e colar aqui essa tag lisa, preencher de preto, e redimensionar aqui, pra ficar um tiquinho menor que a azul. Pra finalizar, falta o aplique da forminha amarela, que é a única que ficou sem aplique nenhum, e nela eu vou colocar só o número 5. Eu vou copiar e colar aqui a tag com o número, aí eu vou liberar o caminho composto, apago a tag, deixando só o número, e preencho ele de preto. Aí eu vou redimensionar aqui, pra ficar num tamanho bom pra forminha. Agora sim, a gente já tem todos os apliques que vão aqui dar personalidade pra esse kit, e é só cortar usando os papéis Colourpop preto, branco, amarelo e azul. E vocês sabem que eu adoro esses projetos pra usar os meus retalhos de papel, eu prendo ele aqui na base, carrego a base na máquina, e já envio tudo pro corte. Com tudo cortado, eu começo a preparar a montagem. Algumas letrinhas elas ficaram presas na tag, porque eu esqueci de ativar o sobrecorte de linha lá no estúdio. Mas acontece aí nas melhores famílias, com as melhores papeleiras. Se acontecer por aí, é só você pegar a pinça ou o gancho e soltar as suas letrinhas. Aí a gente vai colando cada tag com a sua combinação aqui, e depois aplica nas caixinhas usando fita banana. Agora fala a verdade. A tag com o nome faz toda a diferença, né? Deixa o projeto realmente personalizado, e é super fácil de fazer. Eu aposto que com o kit abelhinha completo lá do site, e tudo que eu te ensinei aqui, você consegue personalizar pra absolutamente qualquer nome. E inclusive, como as abelhas são todas em apliques, você ainda consegue personalizar esse mesmo kit pra outros temas, como borboleta, libélula, passarinhos, e mais um monte de outras coisas. Que tal? E se você quiser aprender a criar aí as suas próprias artes, e personalizar as suas caixinhas, você precisa mesmo é se inscrever no curso Silhouette para Iniciantes. Lá eu te ensino até mesmo a fazer os próprios desenhos, criar topo de bolo, personalizar caixas, e configurar a sua sil pra ter sempre cortes perfeitos. Pra conhecer o curso é só acessar www.thiaraney.com.br barra SPI. E fica a dica já de se inscrever aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer banderolas pra continuar a decoração dessa festa. Se você ficou até aqui e quer aprender a desenhar e personalizar as bandelo... BANDEDORLA... BANDEDORLA... Se você ficou até aqui e quer aprender a desenhar e personalizar as banderolas, já escreve aqui nos comentários um EU QUERO FAZER BANDEROLA, pra eu saber que você vai estar aqui no próximo vídeo. Lembra também de deixar o seu like, um beijo e tchau!